O jornalismo da RBS TV tem um compromisso diário com o teu direito de estar sempre bem informado. Os condutores precisam ter atenção porque já há rachaduras nesse ponto aqui. A gente te convida para navegar pelo Guaíba. Será que um dia toda essa água vai voltar a ser despoluída? A gente agora está chegando aqui num porto clandestino que fica na beira do Rio Uruguai, onde os contrabandistas chegam de barco. Informação. O compromisso que nos une aos gaúchos.